Fala pessoal, beleza? Um vídeo bem rapidinho aqui. No vídeo anterior onde eu testei o caribrador de pneus automático portátil aqui, muita gente me comentou Pô, Lô, mas você não fez um teste com pneu vazio e tal. Por coincidência, ou não, o mesmo pneu que a gente testou lá, tá no chão aqui quase. Você vê que ele tá bem murcho, então nós vamos fazer o teste. Conforme eu fui mexer, que eu dei uma olhadinha aqui no pininho do pneu, eu percebi que ele tava bem ressecado. Acho que numa dessa acabou abrindo o furinho que precisava. Então, vamos aqui. Vou tirar ele aqui. Desculpa, o vídeo tá meio amadorzão aqui, mas só pra mostrar pra vocês mesmo. Fazer aquele esquema aqui, colocar. Prender. Vou ligar o equipamento. Eu vou colocar aqui 34, mas não, vou colocar 32. Aqui eu deixo. E agora vamos ver aqui quanto tempo ele vai demorar. Eu dei aqui um minutinho e dez de vídeo. Pensei o pneu todo. Bora lá. Você já conhece a melhor e mais completa loja de produtos e peças automotivas do mercado? www.lojadrcorsa.com.br Lá, galera, tem tudo o que eu posto aqui nos vídeos, tudo o que eu testo, tudo o que eu aprovo, que realmente funciona com o seu carro, não somente Corsa. E fora isso, galera, tem uma gama imensa de produtos lá, de peças automotivas, de produtos de segurança, iluminação, lâmpada original, lâmpada de LED, som automotivo, cosmética. O pessoal gosta de dar um trato legal no Corsa, no carro de vocês. Vocês estão vendo aí todos os setores da loja. Olha quanta coisa, galera. E o melhor de tudo está por tempo promocional, o frete está grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, galera. Vocês não vão pagar nada com a entrega. Comprou o produto, vai lá e o frete já está de graça para a casa de vocês. Lembrando que fazendo pagamento com Pix, o processo fica muito mais rápido e você consegue ganhar até uns dois ou três dias aí do que um pagamento normal para o cartão de crédito ou boleto. Então, galera, não perde tempo. Entra na loja, procura o que você quiser. Se não tiver o que você quer, entre em contato com o nosso suporte da loja aí no WhatsApp e pergunta para eles lá. Fala, pô, tem a peça X? Não achei lá no site. Nossa equipe vai entrar em contato com nossos fornecedores, vai ver se tem a peça ou o que você precisa e já vai te falar na hora. Já vai te formar tudo bonitinho. E você vai ter o que você quer na sua mão. Valeu, galera! E você vai ter o que você quer. E aí, pessoal, deu o que? Deu sete minutinhos. Vocês viram aí que estava com três e meio, aí foi agora para trinta e dois em sete minutos, está bom demais. Depois, se eu tivesse com algum BO aqui no meu estepe, não teria estepe para trocar, aí eu tenho que esse pneu murcho aí para algum lugar. Mas isso aí, ó, salvou minha vida aqui. Então isso evitaria muita coisa. Por exemplo, se eu tivesse em um lugar meio perigoso, para trocar pneu, colocar o estepe. Nossa, ia descer o maior BO. Ele aqui me salvou. Muito bem que graças a Deus eu estou em casa aqui, então o borracheiro é perto. Então agora aqui ele está cheio, só correr no borracheiro e resolver o BO, que deve ser aqui no pininho mesmo de encher o bocalzinho ali. Ou deve ser algum parafuso, alguma coisa que rolou aí. Mas vocês viram que o produto está aprovado. Ele está dizendo aí que está com três pontos de bateria ainda. Eu não sei, não ponho a mão no fogo porque eu não sei, mas... Tá bom, quem sabe eu não consiga ajudar aí no próximo pneu, se tiver aí, né? De qualquer forma, galera, continuo recomendando ainda mais agora. Beleza? Então se você gostou... Ó, você viu que está baixando aí, né? Já está com 31. Então eu tenho que correr lá no... Tenho que correr lá no borracheiro mesmo. Beleza, galera? Então se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, entra no canal, se inscreve. Esse produto aí e outros também relacionados a ele, está aí na descrição do vídeo. Está aí marcado como produto também. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui agora, correr para o borracheiro. E aí E aí E aí E aí